Desiludido da vida Mulher, ao desembarcar, ouvi o som de uma orquestra Fiquei mais animado, com o clima de festa Logo ali do lado, vi uma mulher distraída E por obra do acaso, era a minha preferida Será a miragem, será a ilusão Será a miragem do meu coração Será a miragem, será a ilusão Será a miragem do meu coração Cheguei bem pertinho, contemplei toda aquela paisagem Será a mulher ou a miragem, será a mulher ou a miragem Quis tocá-la, mas faltou coragem A emoção era demais Será a miragem, será a ilusão Será a miragem do meu coração Será a miragem, será a ilusão Será a miragem do meu coração De repente gritei Amor, foi eu Ela ouvirá se reconheceu E quase num grito disse Amor, não acredito Diante de tanta beleza, eu fiquei deslumbrado Será que estou sonhando acordado E falar, fiquei calado Será a miragem, será a ilusão Será a miragem do meu coração Será a miragem, será a ilusão Será a miragem do meu coração 지금 do meu coração Será a miragem do meu coração Será a que estou sonhando Eu Tchau.